MÚSICA 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 Ora, boas pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4 desde que de momento podemos ver aqui eu acho que ter aqui os bonecos do tipo no Rocket League, basicamente Rocket League é um jogo tipo FIFA, tipo futebol, ok? É um jogo de futebol basicamente Rocket League é um jogo de futebol que podemos jogar mas não com bonecos a gestar a bola mas sim carros nós quitamos o nosso carro ao nosso gosto permitem-nos desbloquear como é óbvio e depois vamos quitando tantas cores como os desenhos como os pneus, o turbo os bonés em que nós podemos usar uns chapélezinhos em cima como podem ver aqui no meu chapéu pirata vou jogar em modo temporada vou continuar aqui a minha temporada com as Juventus e vamos lá fazer um desafiozinho a ver se dou-me uma grande aguleada isto não é difícil vai cá estou eu aqui apanhamos em cima disto turbo 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 e toma um zero vá mamão com zero e reticção bem chapudinho ao gás está a marcar outro assim estes são fáceis de marcar falha-se de vez em quando mas olha mais um vai a pescala uma abriga toma lá de lado é um pouco mais difícil mas a ser um efeitozinho marado ah falhei bom vamos sentar então ai ai tem a ideia que é um mordalzinho olha esperar que pique um turbo nós temos uns pastezitos e uns turbos ah falhei olha e falhando agora 3g brutal olha vamos lá então dar uma defa tem aqui um turbo esta sem espinhas mas obviamente vai a trazer vai a pescala ai é mesmo no poste mas aqui o encosto da recarga dá o 5 a 0 aqui a minha frente vocês podem ver um boostzinho e depois dos lados ali estão as voltinhas posturas olha esta foi lá mesmo 6 a 0 incrível da corte acho que o meu recorde vai em 11 vamos fazer o meu recorde ao computador claro mas vai não iiiiih mesmo aqui na área ali no poste olha mais atrás acho que tem que dar uma de bagarinha aqui ó ah falhei era boa 2 rodas o turbozinho puxar primeiro com o gajo apanhar para que dá para apanhar o turbo exato 33% o turbo aumenta bola limpa diz o gajo é o maverick então lá bom corte dar aqui a volta mais um turbo e ver se consigo dizer agora esta não foi o que marquei esta foi eu vamos lá ver a reposição ok ok ela saltou eu saltei a ver se estava e o maverick atende a cortar um pilo adiante seta zero ah falhei que coxo que coxo que coxo ainda está a voltar a minha capa então bora lá bora lá olha apanha o turbo sem querer eu no ar não sou muito bom olha cortou a mesmo quando eu entro lá adiante olha tem mais um boost ali a bola desfalhou e eu vou dar lá para dentro Falei! Mais atrás, não? Era bom. Agora vai apostar a bola. Ah, falhei outra vez. Bate-me todo lado menos na bola. Aqui está a bola. Turbosite. Aqui está a bola. E o do gajo à frente. Vou acelerar aqui. Ah, falhei. A frente, vá. Acho que parte do Maverick. Estou falhado. Isto nem parece meu. Minha Turbo. O Maverick vem ali. Aqui está. Toma. Esta é minha. Tinha aqui os boosts. Primo mínimo. E já lá mora. Ah, falha outra vez. Não! Jesus, que coxo. Tinha querido dar mais que um. Só muito difícil já. Falta dois minutos. Vais a marcar? Não! Mamei um. Está boa. Pode ir a... A Serge, não é? Para lá. Estes de lado eu falho para caraças. Ok. Boost. E o que anda agora? Vamoos! Ok, o velho falhou. Vou parar aqui a... Merda. Vamoos! Ok, o velho falhou. Boosts. Vai escampar aqui. E eu agora vou aproveitar. Tive tempo para falhar isto. Vai, toma. Da cá. Cadê-se para a esquerda. Oi. Toma. Isto. Não está nada, men. Ah, marcou. Opa, confiou. Tem que ser uma abriga. Estava mesmo. Eu pensei que ela estava lá dentro dela. Tem que ter uma linha aqui. Foi uma abriga a gostar. 8-1. É vida, amigo. Ora. A escala. 9-1. E enche a porco. 10-17. E me dava muito para o recorde. Estes de direitos são fáceis. 10. Mas para o 10. Acelera. Foi? 10. Lindo. 5-1. E vou ter uma balita. Veja que se entrou. A sua linha de golo é golo. Mas para o 11º. Ah, o gajo se cortou. E salto. Perdi o alvore. Isto aqui. É que lá não é? Oi? Oh, mano. Estamos. Neste momento, este é um recorde de dozes. Se eu marcar mais um, já ultrapassei. Por isso vamos lá ver se eu consigo um minuto. Oh, aí está. Record batido. Prova superada. Vamos tentar meter mais um. Vamos com 12. Meia dúzia. Meia dúzia. Meia dúzia. Meia dúzia. Meia dúzia é 6, pá. Doze é uma dúzia. Ora. Um gajo é que diz tipo, ah, meia dúzia é 12 lá dentro. Ah, mas tentou. 14. 14 a 1. 57 segundos. Podemos tentar chegar aos 15. Toma lá 15. Lá anda mal. Isto agora é sempre parado. Isto é 16. É, disto como o povo gosta. 16. 52 segundos. Lá. 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 Falhei. Este parque está ali, apanha aqui este boost. Boa. Boa, 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 boa. Ah, é um bobo. Não dava a ninguém. E botei-me todo o mundo. Destroce, destroce. É finta. Expresso Rinaldinho Gaúcha para aquilo. Ted. Olha. Ah, sacana. 30 segundos e não vou amarrar hoje. Queres ver? Ih, vou apanhar o gajo aqui. Ah, falha de pouco. Não, 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 nada. Pango turbo, 10 segundos. Ah, sacana. Carga. Ui, ui, ui. Ah, não me marco. Nem eu, nem ele. Bom no ar. Quando está bom no ar isto o tempo não conta. Bom, isto está. Muito bem. Juventuras. Vamos aqui aqui um dog corrido. Whatever. Pessoal, espero que tenham curtido deste gameplay. É um jogo muito interessante. Faça o download da PSN Plus. É gratuito. E ficamos aqui para a semana com mais jogos. Até para a semana. E aí Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum.